Onde eu vou na sua casa Me espera no portão Coração desarrumado Onde eu vou na minha solidão Juro que me arrependi Volta você no ar Não acredita saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar no ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Mas se não briga comigo Se você ama, perdoa Juro que me arrependi Volta você no ar Não acredita saudade Esse amor vai me matar E agora Sou passarinho que voa Querendo voltar no ninho Querendo voltar no ninho Se você ama, perdoa Se não briga comigo Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa